O morto ressuscitando E ele vê a glória de Deus Tomar a igreja e ele não sabe como Por que? Irmão, milagre porque ele tem que explicar Milagre você não tem que explicar Milagre você só tem que crer Mais nada, não tem que explicar Aliás, nem é interessante Para explicar milagre, sabe por que? Um difere do outro de tal forma Que se você explicar um, você se perde todos os demais Ó Porque ele é o produto da terra Agora veja a Deus, quando Deus fez o outro Veja a sua imagem e semelhança Esse homem agora Ocupava o centro Da atenção de Deus Ocupando o centro Da atenção de Deus Os anjos que foram Expulsos Tornaram-se demônios Diabos, satanás Belzebú, príncipe das Trevas e outras coisas Mais principados Potestades Não há registro bíblico De que eles foram Transformados em capeta Cão Isso É coisa inventada por alguns evangélicos Aí das igrejas Universalmente conhecidas Mas veja Mas veja um detalhe Então veja um detalhe Dentro desse princípio Criou agora Um ódio Aqueles anjos Aqueles anjos Não podiam contemplar A glória Do homem criado O homem estava com o resplendor Com a glória De Deus Os anjos Os anjos caindo agora Querem a todo custo Destruir esse brilho Arranhar essa imagem Porque era a imagem De Deus Então Arranhou a imagem Com o pecado Com o pecado Arranhou a imagem O trabalho De Jesus Cristo Na terra Era Recuperar Essa imagem Fazer o homem Voltar a ser A imagem De Deus Escute isso Ele Penetrou no Éden O jardim Ficava dentro do Éden Tem pessoas que pensam Que Éden Era o jardim Éden era A região E lá na região Do Éden Tinha um jardim Onde Deus Colocara A obra criada Ali A obra prima Ali Da sua criação Esses anjos Os maus E insistiu De tal forma Até Arranhar a imagem Agora O homem Está caído Expulso do jardim Coisa que todos vocês sabem Só estou rascunhando Vou deixar passar Do meu raciocínio Quando isso acontece Deus Precisa tomar Providência Porque a imagem Que foi arranhada Foi a imagem De Deus Então A responsabilidade De recuperar A imagem Arranhada Era dele Ele diria Agora eu quero Queimar que volta do homem Deus desce Chama todo mundo Para conversa No chamado Pé de ouvido Olhou para a terra Diz Não posso mais Te abençoar Você será Amaldiçoada Com espinhos E pedregulhos É o suficiente Para você sentir O peso De um pecado Olha para a mulher E diz Você poderia sair No louco Mas porquanto Desobedecer Parirás Com dor E multiplicarei Grandimento O concessão Olha para o homem E diz E você Você Era para comer No bem bom Agora vai trabalhar Com o suor Do teu rosto E vai comer Com o suor Do teu rosto Levantar 4 horas da manhã Pegar trem Pegar metrô Voltar 10 horas da lua Cansado Suado Ainda tem um chefe Te xingando Vai ser assim Vai ter que ser assim Não era para ser Isso é castigo Curioso É que tem alguns crentes No mercado Queria saber Quem foi Que inventou o trabalho Eu sei Quer tentar? Quer discutir? Agora mesmo eu vejo Ainda nesse aspecto Tem mais Duas peças Para ser tratada A primeira peça Era A serpente Literalmente Falando A cobra Você Acabou a moleza Agora Agora vai se arrastar Sobre o teu ventre E teu alimento Será pó O resto da tua vida Está sentenciada Não adianta nós estudarmos aqui O que que ela fazia antes Porque Arrastar O ventre Sobre o pó Sobre a terra Era um castigo Então ela não fazia isso antes Agora se tinha asas Se tinha perna Eu não tenho O único vestido Que me dá uma chance De chutar E como eu não gosto de pregar O que não está escrito Eu deixo dito Por não dito É pastor Mas eu fui orar No monte aí Eu tive uma revelação Eu achei que estou arrepiado Ela tinha asas Você pode orar Pode arrepiar Mas afirmar Que ela tinha asas Você não pode Você não tem prova disso Está me entendendo? Então não Não inventa Só fale o que está escrito Posso ouvir? Amém? Amém Bom Agora vamos nós Acontece que aquela serpente Estava envolvida Por outra serpente A essa outra Deus trata Como um objetivo E só Você aí Falando com a outra Como? Não com a cobrinha Não é? Que come pó todo o resto da vida Ela come o que mesmo? Pó Você já viu o crente Falando assim É, hoje eu estou só pó O que é pó? Comida de serpente Quem está só pó Ninguém está só pó Fica esperto Você já está só pó Aí Você pode estar mirando Comida de serpente Com sua própria boca Mas vamos lá Dentro desse aspecto Nós temos o que agora? Nós temos a conversa de Deus Com a outra serpente Que todo mundo sabe Que é a que foi expulsa de lá Hã? É o diabo Incorporado na serpente Cobra Ele diz Ó Aponta para ela Da semente da mulher É aí que está o segredo Da semente da mulher Um Um Vai se levantar Vai surgir Vai surgir Que vai esmagar a tua cabeça Mesmo Mesmo que em Gênesis 3 e 15 Fala Ferir Tua cabeça Lá no livro de Romanos Tem um versículo Que diz Esmagará A cabeça É Então Da semente da mulher Vai nascer um Uma tradução mais própria É Vai nascer um Que esmagará A tua cabeça Mesmo que em Gênesis 3 e 15 Mesmo que em Gênesis 3 e 15 É